Olá e bem-vindo ao vídeo tutorial do sua música. Neste vídeo mostraremos o passo a passo de como editar as informações dos seus vídeos já incorporados no seu perfil de sua música ou em algum álbum. Certifique-se de que você está logado na sua conta. Clique no seu nome de usuário no canto direito superior da página para acessar o mini painel. Clique na opção vídeos. No vídeo que você deseja editar, clique no botão editar, o segundo botão da direita para esquerda no vídeo. Modifique as informações do vídeo que desejar. Depois de conferir que os dados estão do jeito que você quer, clique em editar vídeo. O vídeo foi editado. Clique em ok. Você poderá ver o vídeo com as informações atualizadas junto ao seu álbum e também na seção vídeos do seu perfil.